Minha Vida E tentando achar uma saída Apagar-se a nós da minha vida Quantos desenganos A verdade eu já conhecia Que Jesus morreu por mim um dia Quanto sofrimento Foi ferido, também humilhado Por amor ele sofreu calado Todos os momentos Na realidade o que eu queria Era nascer de novo Apagar esse passado triste Do meu coração Em sugar as lágrimas Que ainda rolam no meu rosto E pra isso eu sei que só Jesus Dará a solução Então Quero sentir No teu amor Quero sentir Tua presença No teu abraço Tua presença Tua presença Em sugar Em sugar as lágrimas Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença Tua presença